Vocês estão me deliberando. Proponho substituir, então, ao invés de ser o representante do CONFASC, haja vista que nós já vamos ouvir o Marcos Sintra, o representante do CONFASC ser do CONFASC ser do CONFASC. Perfeito. Substituir, então, tá, Nacalmo? Acatado. Faz alguma ponderação? Rafael Fonteles. Vamos lá. Seguindo com o que foi deliberado por todos os nobres deputados, abro a discussão de onde queremos chegar. E, se nenhum colega quiser falar na frente, eu gostaria de apresentar uma ideia que eu venho sentindo aí como presidente da Frente Parlamentar, mista da reforma tributária. E, óbvio, quero debater com todos os senhores como foi votado. O que nós estamos observando é que nós temos uma carga tributária muito alta no consumo. Isso é uma reclamação da nossa sociedade, inclusive um anseio, e um problema hoje com o próprio presidente, onde ele recebe pressão constantemente pela redução do preço do combustível, como se fosse possível uma intervenção em uma empresa do setor privado. Mesmo que seja a economia mista, a gente sabe das dificuldades que é isso e a insegurança jurídica que traria para os investidores. Essas ações, quando se fala em redução tributária, precisamos pensar, e eu acho que esse é o nosso papel, de como fazer uma redução na carga tributária do consumo, obviamente, e onde podemos conseguir uma arrecadação, de onde podemos tapar esse buraco que abriria diminuindo o custo da carga tributária no consumo. O que foi colocado pelo Lexis é uma grande verdade. Aqui não tem nem como se discutir para ir para baixo, sem ter uma substituição. É impossível. Hoje, infelizmente, o Brasil, literalmente, a carga tributária dele é do tamanho do Estado. Isso é engraçado quando a gente escuta algumas pessoas pregando devaneios, sem conhecer a realidade do nosso país, infelizmente. Então, eu proponho que foquemos em desonerar a folha de pagamento e o consumo. E, para isso, precisamos trabalhar, exemplo, o retorno da cobrança, apresentada, inclusive, pelo SICIF, através da PEC do API, voltar a cobrarmos lucros e dividendos no nosso país, nem que tenhamos que fazer uma reformulação. Alteração da tabela do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, alteração da tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física, trabalhar num sistema de empresa única, que foi apresentado aqui, que o SICIF hoje é um problema no nosso país. Focarmos em termos uma despejotização, nós tivemos uma pejotização muito grande no nosso país, o que faz com que, inclusive, tenhamos impacto na Previdência. Uma discussão sobre a Previdência está sendo feita e não se observa que a pejotização é incentivada e, automaticamente, nós temos um dano na Previdência todos os dias por causa da pejotização. Isso é possível ser feito quando trabalhamos a questão da folha de pagamento, onde se contratar vai se tornar melhor do que contratar uma empresa, contratar pessoas físicas. E, automaticamente, para a pessoa física, ela utilizar a PJ na hora que ela vai oferecer os seus lucros, sacar esse dinheiro, ela vai ter que voltar no nosso país desde 1995, e não está sendo tributado. Gostaria de lembrar que esses pontos que eu estou colocando, eles estavam na discussão da Constituição em 88, que deveria ter sido revisado quatro anos depois, em 92, e nunca ocorreu. A discussão é eterna, aí, de 30 anos, que vem se discutindo, sobre como deveria ser o modelo tributário no nosso país. Nós temos a chance de discutir isso agora, sem criar nenhum pânico na sociedade. E, como isso é possível? Eu gostaria de dividir isso em duas fases. Primeiro, vamos trabalhar a União, o governo federal. Ah, o imposto único é importante. Ok, mas vamos fazer o imposto único federal primeiro, sem mexer com o município, sem mexer com os estados. Essa questão, o pacto federativo, é tudo muito complexo, e toda vez que alguém bota a mão, é um ninho de maribondo. Então, se a gente puder separar em duas fases a reforma tributária, ela talvez vá caminhar de uma forma mais fluida, até porque a União poderia dar o exemplo do que é desonerar o consumo, o que é encontrar outras metodologias, outras formas de gerar essa arrecadação. Existem vários estudos. A própria Anfip, aqui presente, tem um livro com 800 páginas de todos os estudos, quer dizer, estamos falando da Receita Federal do Brasil, com todos os impactos desse tipo de ação no nosso país, voltada exclusivamente para a União. Então, ganharíamos tempo, porque existem vários estudos, não só deles, como também o Sindifício, o Fena Físico, e tantas outras instituições e entes, possuem estudos desse impacto, de desonerar o consumo, desonerar a folha, e cobrar em lucros e dividendos em outras possíveis partes que são possíveis serem cobradas, inclusive na alteração do imposto de renda. E, baseado nisso, é como eu vejo que nós deveríamos focar. Todavia, no entanto, nós somos um grupo que precisamos ter aí por decisão unânime para dar certo. E passo a palavra para o deputado Luiz, que tem um entendimento aí, que fez inclusive a proposição, para que diga o que o senhor acha. Obrigado, presidente. Olha, era exatamente... Obrigado. Obrigado.